É, pessoal, apareceu de novo. Agora, dia 20 de fevereiro de 2021, voltou a aparecer no WhatsApp uma mensagem anunciando a atualização dos termos de serviço e política de privacidade do aplicativo. Nessa nova mensagem, eles colocaram um novo prazo para você aceitar e explicaram de uma forma mais detalhada o que realmente vai acontecer se você aceitar ou não a nova política. Fica nesse vídeo até o final pra você entender direitinho o que vai acontecer. Se você não me conhece, eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sábado, dia 20 de fevereiro, eu entrei no meu WhatsApp e me deparei com essa tela que vocês estão vendo aí. Quando cliquei na mensagem, apareceu duas telas diferentes. Uma respondendo dúvidas dos usuários a respeito da privacidade, que foi o que gerou muita polêmica, e outra explicando de fato o que vai mudar com a nova política. Eu vou te explicar tudo, mas antes já se inscreve aí no canal se você não é inscrito e ativa todas as notificações pra você continuar recebendo mais vídeos como esse. E todos vocês que estão assistindo, já clica agora no gostei e comenta aí abaixo se essa mensagem apareceu de novo pra você e fala também se você aceitou ou não esses novos termos, beleza? Antes de te falar o que vai acontecer se você não aceitar a nova política, é importante te dizer que o WhatsApp não mudou nada. Mas nesse novo aviso, eles conseguirão explicar melhor o que vai acontecer se você aceitar ou não. Bom, o que vai mudar se você aceitar? Pelo que eu entendi nas informações que o WhatsApp passou, você poderá conversar com mais empresas no WhatsApp para resolver assuntos mais rapidamente do que por meio de uma ligação ou troca de e-mails. Porém, essas conversas são totalmente opcionais. Devido ao compartilhamento de informações erradas, muitas pessoas pensaram que o WhatsApp iria compartilhar as conversas dos usuários com o Facebook. E gente, isso não é verdade. Apesar da gente não ter certeza, eles dizem que por causa da criptografia de ponta a ponta, o WhatsApp e o Facebook não podem ler nem ouvir as mensagens que você troca com amigos e familiares. Isso inclui suas mensagens e chamadas pessoais, os anexos e as localizações que você compartilha. Então, pessoal, segundo o que eles dizem, o WhatsApp está trabalhando em parceria com o Facebook para nos oferecer mais produtos e serviços. Por exemplo, ao conversar com uma empresa no WhatsApp, você pode ver a loja do Facebook dessa empresa diretamente do perfil dela no WhatsApp. Você pode escolher usar uma conta do Facebook Pay para comprar algo no WhatsApp sem precisar inserir seus dados de pagamento novamente. As empresas que anunciam no Facebook e no Instagram podem fornecer um link em seus anúncios para você entrar em contato diretamente pelo WhatsApp, caso tenha interesse. E se você esquecer a senha do Facebook, você pode escolher receber um código de acesso no WhatsApp para entrar na sua conta. Então, pessoal, com isso a gente consegue ver que uma das intenções do WhatsApp com essa nova atualização é meio que unir as duas redes, o WhatsApp e o Facebook. Não tem nada a ver em compartilhar as suas mensagens com outras empresas, e sim meio que entrelaçar as duas redes para melhorar a experiência dos usuários e das empresas que vendem pelo Facebook. Uma coisa que eu não acho tão legal é a obrigatoriedade de aceitar esses termos. Sim, você ainda é obrigado a aceitar. Segundo as informações divulgadas, a data na qual a atualização entrará em vigor será no dia 15 de maio de 2021. Se chegar nessa data e você não aceitar, o WhatsApp não apagará a sua conta. Entretanto, você não poderá usar alguns recursos do WhatsApp até aceitar essa atualização. Por um curto período, você ainda poderá receber chamadas e notificações, mas não poderá ler e nem enviar mensagens pelo app. Ou seja, se você não aceitar os novos termos até o dia 15 de maio, alguns recursos do app ficarão bloqueados para você. Você não poderá ler e nem enviar mensagens. Ou seja, você não vai poder fazer nada, né? Bom, agora que o WhatsApp explicou direitinho, eu não vejo o porquê de não aceitar. Pelo jeito, não tem nada de mais e não é aquilo que foi noticiado. Pelo menos, é o que parece. Se você clicar no botão aceitar agora, ok, não vai acontecer mais nada, você já vai ter aceitado e ok. Agora, se você fechar e não aceitar, a mensagem vai continuar aparecendo até o dia 15 de maio de 2021, desse ano. E isso, e ela vai continuar aparecendo até que você aceite. E caso chegue o dia 15 de maio e você não aceite, a partir daí, alguns recursos serão bloqueados, que foi os que eu te falei. Então, pessoal, não temos outra alternativa, vamos aceitar, né? E fazer o quê? Pelo menos agora o WhatsApp explicou direitinho do que se trata, como eles vão usar os dados e tals. E agora eu fico mais aliviado. E, gente, o WhatsApp não lê as suas mensagens, eles não têm acesso às suas mensagens. Então não fique preocupado em relação a isso, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero ter explicado tudo direitinho pra vocês. Isso foi o que eu entendi. E eu espero que eu esteja certo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti